Eita galera, infelizmente esse aqui Olá amigo pescador Olá inscritos e visitantes do nosso canal Pescador Botelho No canal Botelho do Infisherman Hoje em nossa pescaria Mais um lazer Pra relaxar, como vocês podem ver O assunto praticamente não gigante Se nós soubéssemos que era assim Nós tínhamos deixado o caiaque em casa Iamos fazer uma pescaria de barranco Mas já estamos aqui com o caiaque Vamos de caiaque O parceiro Felipe ali vai mergulhar Pescador Mirim, pescador Miguel Chama Miguel Aos inscritos do nosso canal Os visitantes Deixa seu like Aita lugar bonito ali Viu negão Você tá louco Eu quero nem ver isso na minha câmera Mas não Essa barraca do trem aí Galera, hoje em nossa pescaria É um assunto que nós não conhecemos Segundo o nosso amigo Miguel Pescador Mirim que tá ali Tem Tucunaré Traíra Tem Tilápia Tem Corral Baiano E outros peixes Que certamente não sai Na isca artificial Como nós gostamos da pesca Com isca artificial Nós vamos arriscar Ver o que sai aí Saindo algum peixe Galera, nós vamos estar mostrando pra vocês Tucuninha na linha Galera, Tucuninha Primeiro peixinho do dia Tucuninha Já bateu o primeiro Negão, pequeno Mas saiu Peguei Aí galera Tucuninha Só brincando mesmo Minhara destrói Show de bola Aí negão Ó Primeiro peixe do dia Tucuninha Tá pra vida Tá pra vida, amigão Show Yara destrói Primeiro Tucuninha Do dia Hoje a brincadeira Galera vai ser aqui Preparação aqui O convite Do nosso amigo Miguel Pequeno pescador mirim Açudezinho Da sua casa Aqui no seu sítio Não sabemos o tamanho Do peixe Que tem aqui A qualidade A espécie Mas já saiu O primeiro Tucuninha Primeiro peixe do dia Saiu nela Saiu nela Dispensa não Yara destrói Essa isca aqui galera É sensacional Começamos com uma isca Quase a mesma cor Procedência Mas demos alguns arremessos Clarinados Alguns arremessos Quase destrói Já bateu um Tucuninha Mais um galera Pegou outro Negão Eita Bichinho bonito Brigador Só pisoca Negão Só tem pisoca Olha aí galera Yara destrói Yara destrói Não dispensa Pega tudo mesmo A isca é Sensacional Pegadeira de peixe Mesmo Segunda captura Do dia Galera Yara destrói Olha aí Tucuninha Açubizinho Que nós não conhecemos Aqui Esse é o segundo Do dia Segunda captura Tucuninha pequeno Galera Mas Esse foi A preparação De Deus Aqui hoje Nossa pescaria E vamos Se divertir E criar Esse conteúdo Para estar Compartilhando Com vocês Galera Desde já Se inscreve no nosso canal Deixe seu like Comente Compartilhe Sei que está chegando Agora Galera Se inscreva no canal Estamos alcançando A marca de 500 inscritos No canal Galera Show de bola Olha aí galera Show Yara destrói Olha aí Mais um Miguel Tucuna baby Tem peixe na linha Galera Tucuninha agora maior Na Bora Plus Peixe na linha Galera Olha Bora Plus Nele É a Bora Galera Essa aqui é a Bora Tem aquelas saliencias Em cima Da Na cabeça Tucuninha já maior Dá show garoto Kit Conjunto Que nós estamos usando Hoje aqui galera Speed Prime Moninete Shimano Siena Show Louvado seja Deus O peixinho está aumentando Esse já é bem maior Galera Olha aí Bora Plus Bora Galera Essa gente confunde demais Essa é a Bora Show de bola Bela captura Mais um peixe aí galera Vou estar mostrando para vocês Aí no canal Lindo amarelinho Olha aí Show de bola Show Olha aí galera Mais uma captura Esse pegou Com vontade Estava demorando Mas o lugar aqui é bom galera Pode não ter peixe grande Mas vai dar para nós Se divertir hoje Eita Eita galera Infelizmente Esse aqui Quebrou as guerras Esse aqui vai ter que ficar Esse aqui eu não vi não Quebrou a guerra aqui galera A garaté A intenção era soltar esse Também Terceira soltura Olha que lugar bonito galera Tá um vento Mães 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 Tchau.